Ela vem com a xerequinha, sarra, gado escria Ela vem com a xerequinha, sarra, gado escria Se luta aí nozinha, eu sou que você gosta Se luta aí nozinha, eu sou que você gosta Vem de fato rebolando, sarrando na minha piroca Vem de fato rebolando, sarrando na minha piroca É isso que se quer, é isso que tu gosta É isso que se quer, é isso que tu gosta Vem de fato rebolando, sarrando na minha piroca E aí